Fala meus brothers, eu sou o Johnny, galera, tá começando mais um vídeo de Rise of the Tomb Raider aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos e vamos continuar nossa aventura com a nossa larinha, né, deixa eu ver aqui, tá, viagem rápida, as habilidades, as habilidades, a gente tem que seguir pra cá, opa, olha que temos aqui, temos umas moedinhas, quem perdeu o último vídeo, dá uma um confere na playlist, tem uma playlist no nosso canal agora de Rise of the Tomb Raider, e o que que eu faço, galera, eu solto já todos os vídeos às 10 da manhã, porque assim se você não pode ver de repente o vídeo é tarde, você tem a oportunidade de ver quando você achar melhor, tá, então tem dia que tem 4 vídeos às 10 horas da manhã, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Eu já vou mandar ver aqui no nosso, nos nossos vídeos de Rise of the Tomb Raider, porque já saiu uma DLC que eu tô sabendo, e eu já tô doido pra jogar DLC, eu nem terminei isso aqui, já quero jogar DLC que adicionou acho que mais uma hora de conteúdo. É mongol, mas eles passaram por aqui, eu devo estar perto da cidade perdida. Aqui ó, uma tumba aqui ó, resolva os mistérios das tumbas. Ai! Quase hein mulher! Resolva os mistérios das tumbas, é igual do 2013 né, do Definitive Edition. Vou pegar uma tumbinha aqui, só pra gente ver qual é. Tentar resolver, provavelmente a primeira puzzle é mais simplesinha né. Só pra gente ficar familiarizado com a coisa. Ó, desceu uma pedra de gelo aqui mano. Ó um negocinho ali também. Hummm. Agora, Oh cogumelos. Essa é a questão, será que a Larinha... Ah não, é só pular aqui ó. Provavelmente... Ah, pula, pula maldita. Ah, não vai pular. Será que ela consegue pular nessa pedra de gelo? Preciso quebrar o gelo de alguma maneira. Não, não vai quebrar com a flecha. Opa, escrituras. O Maria Dula está preso. O gelo cedeu, e ele se quebrou ao meio. Não importa. Apesar da minha esperança de usar seus canhões contra o falso profeta, prosseguiremos a pé. Eu tenho seis dos melhores homens da Ordem da Trindade, e nós acumulamos comida e suprimentos enquanto os tripulantes morriam de fome. Eles ainda não sabem, mas eles darão a vida pela causa. Eu e meus homens encontraremos uma saída dessas cavernas geladas e continuaremos a pé. Antes do navio ser engolido pelo gelo, nós ouvimos música. Essa será a nossa primeira parada. Mas primeiro eu preciso descansar. O frio se entranhou em meus ossos. E eu estou enjoado. Só preciso dormir. É esse cara aqui que morreu aqui ó. É o cara que morreu ali. Opa. Vem pra cá, mas vem pra cá. Vem pra cá. Agora eu consigo pular ali ó. Vamos tentar? Morreu, morreu. Vai. Vai. Eita mulher. Rolou boa coisa. Ah, show de bola. A puzzle era pular aqui pra liberar o gelo aqui ó. Pra eu poder continuar subindo. Ó. Saltinho duplo. Sensacional. Luz aqui. Ah, eu tenho que rodar ó. Foi? Foi. Ah, ele volta ó. Ah, eu tenho que usar isso aqui pra quebrar aquele gelo. Isso não vai ser fácil não, hein. Opa, opa, opa. Pera aí. Hum, tem o que ser precisa. Tem mesmo. O que que eu acho que tem que fazer ó. Vamos ver se eu tô certo. Pega aqui. Vamos rodar. Será que vai dar tempo de eu sair correndo e pular naquilo ali? Não sei. Vou saber agora, hein. Ó, vamos ver. Ah, não vai dar tempo não. Ah, deu, 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 pulo, pulo. Sim. Isso aí, Larinha. Agora eu vou descobrir o que há lá em cima. Isso aí, Larinha. Eu acho que eu posso pular daqui, ó. É, não foi tão difícil essa puzzle assim, né? E o bom de fazer essas puzzles, essas tumbas, é que a gente ganha muito ponto, cara, pra upar a Lara. Opa. E essa nova pegada de crafting e tal, é... Eu ainda não sei como é que vai ficar, mas eu acho que isso vai ser muito importante, né? Ó. Que da hora. É moedinhas, moedinhas? Me gusta. Olha só isso. Por que eles levavam tanta riqueza? Eles eram ricos. Esse códice detalha técnicas de arqueirismo dos inimigos do Império Bizantino. Nova habilidade, ó. Ah, atira sucessivamente até duas flechas sem tempo de espera. Isso é bom. Nossa, dei 10 mil créditos, cara. Lembra que esses créditos a gente usava no... Está feito. Está feito. Nós morreremos aqui, graças a Carraldos e a loucura da Ordem da Trindade. Meu navio nunca entrará na água novamente. Nós entramos no mar glacial, no auge do inverno. Teríamos voltado atrás, mas Carraldos não quis abandonar o tal profeta perdido. Ele e seus guerreiros sinistros tomaram o controle. Ele forçou o navio a passar por rios rasos, até não conseguirmos mais nos mover. Depois, forçou minha tripulação a conseguir trenós gigantes e nos obrigou a puxar o navio pela terra. Nossa. Negar suas ordens resultaria em morte e excomunhão. Mas a morte viria de qualquer jeito. Eu vou garantir que ele morra aqui conosco. Eu sempre mantive um vidrinho de veneno preparado para o caso de um navio ser capturado. Agora ele vai ter outro uso. Venenosa. Brincadeira. Vamos lá. Mapa atualizado. Segredos revelados. Já mostrou agora que a gente tem mais tesouros aqui. É bem no caminho da nossa... Da nossa jornada. Vamos lá. Escorregou. Eu sempre dou um pulinho porque... Né? Não é mole não. Um broche bizantino. Os detalhes em esmalte são lindos. O retrato foi desfigurado. Parece que era um retrato do profeta. Era o profeta, com certeza. Eles devem ter tido que esconder a própria fé. Tá na cara que era o profeta, né? E a Laura vai aprender grego. Nesse Tomb Raider. Bora. Estamos indo pelo caminho certo. Alguma coisa ali pra trás? Não. Quem não viu o Definitive Edition, tem a playlist aí no canal, tá galera? Fiquem à vontade pra ver, porque dá sequência. É bem da hora, cara. Vale muito a pena. Olha aí. Tem que afundar. Afunda, Larinha. Qual era o botão que afundava? E o B nadava mais rápido. Se eu não achar a saída aqui, eu tô ferrado. Vamos embora. Parece que aqui, ó. Ó. Ui, começou a perder o sanguinho, hein? O louco segue em frente. Eu não entendo o que o impulsiona. Passamos pelas montanhas geladas no fim do mundo. O povo dele está morrendo. Todos os dias eu passo por túmulos ou corpos deixados na trilha. Eu, eu estou magro e desgastado, mas estou chegando perto. Meu, meu cavalo morreu. A égua que me acompanhava desde a campanha contra os búlgaros. Eu a abati e estou carregando a carne comigo. Mas estou muito perto. Eu os ouço cantar do outro lado da colina. Um som feliz ao vento. O profeta estará morto até o fim desta semana. E eu retornarei à ordem da trindade triunfante. Só mais um dia e eu o alcançarei. É o caçador que a gente tem que pegar vários... Vários pergaminhos dele, né? Ela tá boladão, mano. Vamos embora, Larinha. Ai, ai. Que louco, bicho. Base soviética. Deu uma agarradinha agora, né? Que loucura, hein? Hum, aquela arqueira. Não sou sua inimiga. Isso é o que veremos. Você matou aqueles homens lá atrás. Eu os matei pra sobreviver. E creio que você fez o mesmo. Há quanto tempo estão aqui? Alguns dias. No máximo. Eles levaram muitos do meu povo como prisioneiros. É melhor você ir embora. Antes que seja tarde. Eu não posso. Vim aqui por um motivo importante. Eles também. Se eu a vir de novo, vou atravessar uma flecha na sua garganta. Nós duas estamos do mesmo lado. Espero poder provar isso pra você. O que tá acontecendo lá embaixo? A gente salvou a mulher, cara? O que? Agora eu não entendi nada. A gente salvou a mulher e a mulher ficou rápido. Não é louco. Então, há pessoas vivendo aqui. E eles parecem estar aqui há muito tempo. Vivendo isolados há décadas. Séculos, talvez. Eu notei elementos nas vestimentas dela. Pequenos adornos que não seriam estranhos no Império Bizantino. Poderiam eles ser descendentes do povo do profeta? O que eles sabem sobre a cidade perdida ou sobre a fonte divina? Está claro que a trindade fará qualquer coisa pra descobrir. Temo que quem quer que seja... É, bem louco. Ah, resumo da região. Olha o tanto de coisa que teve a gente achar, mano. Caraca. Eu acho que dá tempo. Vamos continuar a nossa missão aqui. Olha o Nelson brilhando aqui, não tá? Aí. Tem muita coisa pra descobrir aqui, ó. Bora. Pega a tirolesa aí. Vamos embora, Larinha. Larinha. Olha, mais um Nelson brilhando aqui, ó. Eu quero upar o arco, porque a gente usa muito o arco. Eu tô achando o arco muito lento, cara. E eu vacilei na tumba lá que a gente... Que a gente descobriu. Eu não peguei... Olha o coelhinho aqui, ó. Olha, olha, olha. E eu não peguei as flechas, né? Que estavam lá. Eu vou ter que trafitar mais flechas. Olha lá. Um carinho aqui... Não posso fazer nada por ele agora. Primeiro dia na Sibéria, isso acontece. Dois anos no Afeganistão e mais um na Indonésia e nada. Mas um dia aqui no gelo e bum, eu mato alguém. Eu observei os olhos do homem perderem o brilho enquanto ele me implorava por alguma coisa. Não era russo, não sei o que era. Eu esperei com ele e observei. Em um minuto... Ele estava lá e não o seguinte nada. Era só carne. Eu fiquei enjoado de ver o sangue do garoto misturando com a neve. Mas ele é só carne e eu estou vivo. Constantin sempre nos diz que estamos aqui por um motivo especial. Nos diz que estamos fazendo o trabalho de Deus. Agora eu estou começando a ver isso. Constantin está a caminho, vindo da prisão. Precisamos arrumar essa bagunça antes que ele chegue. Ei, alguém na escuta? Mas que inferno. Nós precisamos reativar as comunicações. Morre. Ativar nada não, rapaz. Está morto. Está morto. Nunca vi nada parecido. O filho da puta maluco correu para cima de três homens armados com um machado na mão. Eu não sei como conseguiram pegar um deles, Vitor. Espera. Eu vou lá olhar. Tenha cuidado. Mas esse daqui ficou danado, hein? Beleza. Tentar pegar isso aqui antes que ele desvire. Ah, moleque. Ah, essa coisa linda maravilhosa. É melhor matar assim porque essa flechinha está bem vagabunda, viu? Luteou o cara? Luteou, né? Caraca, o cara morto aqui com o machadão, mano. Você é louco. Olha, tem um troço aqui em cima. Ah, é ninho de passarinho. Tem que dar uma flechada para derrubar ele. É, não caiu não, hein? Ah, agora caiu. Bom, como eu falei para vocês, eu estou fazendo esse gameplay bem tranquilo, galera. Eu não estou naquele desespero de querer fechar de uma vez, não. Eu quero aproveitar o jogo ao máximo, saca? Descobrir o máximo que a gente puder descobrir aqui. Por isso que eu estou ouvindo as escrituras, os pergaminhos, essas coisas. Olha lá, o bicho vai pegar aí, viu? Ah! 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 Tá, quem está em vermelho consegue me ver, quem está em amarelo não, né? Demorou, vamos lá. Ah! Tentar matar esse cara aqui primeiro, ó. Abaixa aí, abaixa aí. Ah, me achou. Bota fogo nesse cara aí. Cuidado, estamos sendo atacados. Espalhem-se. Fiquem atentos. Cara, a flecha é muito lenta, velho. A flecha... Eu reparei que a flecha é lenta, mas parece que aqui é uma só, né? É uma flechadinha só, já era. Ó, ó. Ó, ó, ó. Vem cá, trouxa. Tem um corpo aqui. Vem aí. Ah, maldito. Ele foi lá avisar a galera, velho. Não tem nada aqui, peraí. Ó, ele está ali em cima, ó. Ó. Tentar pegar isso aqui e jogar nele, ó. Vamos ver se vai. Isso pega, né? Ó, sobe a escada, Larinha. Eu estou ouvindo o cara. Ó, ó, ó. Estão dando tiro aqui, mano. Aqui, ó. Ah, não. Não, é estátua. Esse computador não dá pra mexer, não, não. Aqui, ó. Ai, ai. Tomando tiros. Tomando tiros, vai. Tomou tiro. Toma. Caraca, eu estou muito ruim no controle, galera. Tem que treinar mais. É porque eu estou acostumado com o Definitive Edition. Está bem diferente a jogabilidade do controle, essas coisas. A flecha está diferente, sacou? Mas mira, mira e mira, né, mano? O cara é ruim de mira, não tem jeito. Vamos lá. Pula, Larinha. Pula, Larinha. Larinha. Eita, eita. Sobe aí, mocinha. Aê. Pulo duplo. Sensacional. Tirolesa. Mas será que a gente vai ter que botar tanto fogo assim, cara? Ah, vai aqui. A gente se lembrou o outro, que a gente usou muito isso pra... Pra abrir caminhos, né, mano? Não temos mais tempo pra isso. No 2013. Até que enfim, uma pistola. Uma arma de fogo. O exército vermelho está chegando. Tenho os rastreado há semanas, observando centenas de homens construindo uma monstruosidade de ferro no meio do gelo. Muitos morreram, e seus corpos foram deixados espalhados pela tumbra. Nenhum ritual de passagem, nenhum sepultamento ou cremação. Esses novos invasores são homens cruéis, sem Deus. Será que eles vêm em busca dos metais preciosos da montanha? Ou, como tantos outros antes, foram atraídos pra cá pela fonte divina? Meu povo precisa se preparar para a guerra novamente. Chegada vermelha. Deve ter falado dos soviéticos, né? Enquanto você assiste. Morreu não, mano. Quem é esse cara aí? Adiós, adiós. Adiós, profetas. Eles o pegaram. Aprisionado. Eu tenho... Tenho que... Ah, não. Não, não, não. Ó, Lara, ele tá com as arminhas boas aqui, hein? Munição. Não podia nem pegar, né? Ia ser ruim não, hein? Flechas. Munições. Tá, pistola pra baixo, arco pra cima. Ok. Como era antes, né? Tem mais alguma coisa aqui? Ah, ok, ok. Só que a pistola faz barulho, né, galera? Eu não sei se consigo parar o passarinho. Se isso não funcionar, teremos que pinçar o cano até conseguirmos uma nova pauta. Eu não acho que vamos conseguir peça sobre falência. Tem muito inimigo. Eu deixei você no comando aqui. Sim, senhor. Não esperávamos resistência pesada. Você era meus olhos. Eu esperava que você visse. Você tem que entender o que está em jogo nesta operação. É, mas... Não. Não. Mentira. Não. Como alguém como você poderia entender? Caraca, cegou o cara ali com um dedo, mano. Nosso objetivo está ao nosso alcance. Mas precisamos permanecer vigilantes. Se tivermos sucesso aqui, um novo mundo nos espera. Um mundo feito por nós. O cara pregando ali o negócio da fonte divina, a religião, para justificar as paradas e estimular os guardas, né? Meu Deus! Por favor! O que faremos com ele? Ninguém toca nele. Parece que tem um outro na valência do que você vai fazer. Peraí, fio. Peraí, fio. Pô, não morre não, fio? Só você e eu. Vamos lá. Mas vai correr? Cadê o cara? Sumiu, mano. Está agachadinho aqui, ó. Não está? Lá atrás dele. Arregão. Ah, ele pulou. Toma isso, malandro. O que, o que, rapaz? E o cara agonizando lá? O que eu vou fazer aqui? Vamos matar ele. Deixa eu ajudar, meu filho. Vai. Toma. Na cara, ó. Pronto. Vai fazer o quê? Até já estava cagado, né? Preciso achar um jeito de destruir aquele tanque. Pegar a muniçãozinha aqui. Vamos ver o que dá. Estura aquele tanque, ele vai ser mole. Pega aqui. Ó. Meta fogo. Minha mãe do céu. Ih, alertou o cara lá, ó. Combustível, delícia. Ai. Que loucura, hein. Cadê o corpo do cara, mano? O cara explodiu junto. O negócio carbonizou. O cara sumiu, né? Ai, ai. Fogueirinha. Bom, galera. Mas já está dando tempo já dessa gameplay. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar aquele like maroto. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Veja a playlist do Rise of the Tomb Raider. Para acompanhar todos os episódios. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. Mas acho que isso faz parte do trabalho. Quem mais estaria procurando o segredo da imortalidade? Os homens dele no rádio mencionaram um prisioneiro com informações. Será que é um dos nativos que eu encontrei? E se for, o que ele sabe? A trindade não será nada gentil para descobrir. Talvez eu possa encontrá-lo, descobrir o que ele sabe. Ganhar a confiança dos locais pode ser útil. Tchau, tchau.